Boa tarde, estamos aqui ó, fila pro jogo. Nunca pegamos fila aqui no Ingenial, hein? De duas umas. Ou alguma surpresa pra gente lá dentro, e os portões demoraram a abrir. Ou a nação, né cara? Porque pra encher o Ingenial, só a nação, né? E é isso aí, boa sorte pra gente, bom jogo pra mim, dois a um. Ou a falta de surpresas, né? Problema na catraca. Ah é, ou a falta de surpresas. Problema na catraca, dá ingresso fácil, né? Um brinde a ingresso fácil. Pra mim, dois a um. Um gol do Pet, um do Bottinelli, pra ajudar no meu Cartola. Beijo, saudações no Bruneiros.